Alô, família, não quero discutir com eles Me informar que vou ter com eles Alô, amigo, não quero discutir com eles Me informar que vou ter com eles A vida é minha, o corpo é meu O coração que está sobretudo A vida é minha, mamãe, o corpo é meu O coração que está sobretudo Todo mundo me dizia Que ela não merecia Mas ninguém via Meus povos, eu morria Eu até bem que furia Eu até bem que furia Mas como faz Como enagar meu coração Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo, eu amo essa rara Eu amo Eu amo, eu amo essa rara Alô, família, não quero discutir com eles Só me informar que vou ter com eles Alô, amigos, não quero discutir com eles Só me informar que vou ter com eles Eu sei o que ela fez E ela é a mulher da minha vida E ela é a mulher da minha vida E ela é a mulher da minha vida Eu sei o que ela é a mulher 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 Eu amo 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 Alô, família, não quero discutir com eles Só me informar que vou ter com eles Alô, amigos, não quero discutir com eles Alô, amigos, não quero discutir com eles Só me informar que vou ter com eles . Boa!